Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que o Verdão pode voltar com negociações com o Maurício, olha só, tem informação boa. Verdão consegue grande marca em rede social, agora é o quarto do Brasil. A gente não pode esquecer que a Record prepara um grande plano para a transmissão do Verdão. O Palmeiras pode ter aí o Santos vice em tudo, em tudo que disputou. E por último, mas também não deixa de ser tão importante, Palmeiras conta com peça importante para essa final. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta! Dale, 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 porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, não esquece do seu like, da sua inscrição e também se puder aqui, rapaziada, clica no sininho, acompanha a gente em todas as redes. Você acabou de chegar no Jornal Alviverde, onde eu trago as principais informações do Palmeiras, as principais notícias do Verdão. Rapaziada, recado rápido, esse vídeo aqui, ele tem um patrocínio da Estrela Bet, uma casa muito segura, que no seu primeiro cadastro você pode ter aí, rapaziada, R$ 500,00 de bônus. Top, né? Na Estrela você pode ganhar R$ 500,00 de bônus. Você pode ter também aí o seu palpite gratuito, onde você vai, palpita, acertou. Cara, você ganha em bônus na casa, top também. Mas não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, dinheiro comprometido e é para maiores de R$ 18,00. A Estrela, ela patrocina o Campeonato Brasileiro, rapaziada. Bora falar do Verdão? Então vamos começar aqui, rapaziada, com um jogo sobre o Palmeiras, ele tem uma peça importante. Falta uma importante também, uma peça que a gente foi campeão dos dois últimos anos do Campeonato Paulista. E nesse tempo a gente tinha o Dudu, que jogou muito contra o São Paulo, jogou bem ali também contra o Agua Santa, tem o drible, acabou com os caras. E para esse ano a gente não vai ter o Dudu, mas a gente tem o Hendrik, que é o nosso garoto aí, que traz muita sorte para o Palmeiras, que traz também aí muita habilidade, está num ótimo momento, e isso que é o principal de tudo, é ter o Hendrik num ótimo momento. Seu último campeonato que ele consegue finalizar pelo Palmeiras é o Paulistão, então o Hendrik mesmo já falou que ele quer de qualquer jeito levantar essa taça para sair da Sé com mais um título. Menino já ganhou dois brasileiros, ganhou muita coisa no Palmeiras, fora a categoria de base, mas também aí quer sair campeão com essa última taça. E vamos torcer para que isso dê certo. Rapaziada, quero trazer agora aqui que o Santos pode ser vice em tudo, hein? Vice em tudo. Se liga. O Santos já foi vice em 2015 ali na Copa do Brasil. Em 16 o Palmeiras ganhou o Brasileirão e o Santos foi vice. Lembra? O Palmeiras finalizou com 80 pontos e em segundo ficou o Santos. Na Copinha de 2022, o Santos também. Vamos colocar a Copinha aqui só para dar uma tripudiada em cima, uma sambadinha em cima. Copinha de 2022 com o Hendrik. O Santos foi vice dentro do Allianz Parque. Claro, a final da Libertadores de 2020 barra 21, onde o Santos foi vice do Palmeiras com o gol do Breno Lopes. A gente levantou a taça. E agora fica faltando somente o Paulistão. Então o Palmeiras ganhando o Paulistão terá o Santos vice em tudo. Jogando o bote é debaixo d'água, o Santos é vice. Então vamos torcer porque é obrigação esse campeonato, hein? Se tornou obrigação nem pelo campeonato, porque a torcida do Santos, muita gente falando que o Santos vai passar o carro em cima do Palmeiras. Então é questão de honra isso, rapaziada. Levantar essa taça. Bora também? Então eu estava vendo aí, acompanhando as transmissões, e eu percebi que na Record a rapaziada prepararam aí uma transmissão de peso. Aí com comentaristas do lado do Santos e também do lado do Palmeiras. Do lado do Santos eles irão colocar Milton Neves, o cabeção, o grande Milton. E do lado do Palmeiras o Reinaldo Gotino. Aí que já é da casa, né? Já é da Record, já trabalha lá nos programas da tarde, sensacionalistas. Mas aí também gosto muito do Gotino. E aí a gente vai ter agora essa transmissão de peso. Aí o Gotino que é um grande palmeirense. Então aí vai trazer mais coisas atrativas do Palmeiras, né? Comentários aí mais para o lado da torcida do Verdão. Então aí quem quiser assistir essa partida de uma forma bem legal, tem aí a Record que certamente vai procurar fazer a melhor transmissão aí. E sendo, cara, que esse jogo aí vai passar no YouTube, vai passar no Max, vai passar... Cara, aonde você ficou sabendo que foi transmitido no campeonato, vai passar a final. A final vai passar em um monte de lugar. Então ninguém vai perder essa final do Verdão e principalmente quem é de fora de São Paulo. Que aí não depende, né? Só da emissora de São Paulo. Consegue assistir pela internet sem problema nenhum. Bora aqui, rapaziada. Vamos lá. O Palmeiras chega a 20 milhões de seguidores em todas as suas redes. Então é o seguinte, juntando todos os perfis do Palmeiras. Hoje chegamos, terminamos aí, março, iniciamos, abriu com 20 milhões de seguidores. E é o seguinte, no ranking o Palmeiras está em quarto. Somente atrás do Flamengo, do Corinthians e do São Paulo. Então o Palmeiras aí chegando num ranking aí em quarto e já estava entre os cinco, né? Então aí legal pra caramba. Isso daí é engajamento, isso daí é marca, isso daí é o que vende. Isso daí mostra como, pra patrocinadores, né? Como o Palmeiras é engajado, como o Palmeiras tem seguidor, consegue aí realmente fechar bons contratos porque entrega o produto. E hoje com as métricas e materiais e formas de análise, o Palmeiras pode virar e se debruçar no mercado e trazer muita marca boa pra pagar uma grana interessante pro Verdão. Por isso que é legal a gente ter em mãos aí todos esses dados e cada vez mais que o time crescer, cara, é ótimo. Isso é top demais. Não tem... é um trabalho que você não precisa contratar. Você consegue fazer ali com análises das suas redes sociais. Show de bola. Agora é o seguinte, pessoal. Assunto que voltou a ser comentado hoje é sobre o Maurício, o meia do Internacional. Então uma rádio gaúcha de torcedores, web rádios, pessoal que cobre o Internacional, torcedores do Internacional trouxeram essa info que hoje o presidente do Internacional, ele pensa em negociar o Maurício, não somente com a Europa, porque a princípio ele queria negociar o jogador pra Europa pra assim não vender pra nenhum rival. E hoje, dependendo aí da proposta que chegar, o jogador pode ser vendido até para um clube brasileiro, hein? Então vamos lá. A pedida é de 8 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, por 50% do garoto, 50% do jogador. Maurício, de 22 anos, que jogou no pré-olímpico junto com o Hendrik, não conseguiu a classificação, infelizmente, né, da nossa seleção pré-olímpica. Mas aí a gente vê o time do Palmeiras tentando aí sempre, podendo, né, melhorar o time. O Maurício, ele não foi uma negociação descartada mesmo trazendo o Rômulo, porque o Maurício, ele é um cara de muita qualidade, ele tava sendo um dos destaques lá do Internacional. A questão aí é que com a chegada do Rômulo, que o Palmeiras pagou muito mais barato, tudo isso, conseguiu... o Maurício acabou entrando em stand-by, entrou na fila, né, e ficou lá, ah, se tiver uma proposta, se puder negociar, se o Inter melhorar aí... Bom, o Inter hoje, só de aceitar negociar o jogador, já é ótimo pra gente, a gente já ganha. 44 milhões é muita grana. Agora tem que colocar a área do scout, se debruçar em cima do trabalho do jogador, dos números do jogador, das últimas partidas, principalmente, e analisar como que tal jogador, e se realmente vale a pena trazer ele pra ser. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra! Falhou!